Oi e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal eu vou trazer para vocês essa policorte da VAP né Serra policorte de 14 polegadas 355 milímetros faz corte em 45 e parte em 90 graus 3.800 RPM modelo dela é esse aqui né o WF SP 01 tá pessoal tá aqui ela bem bonita né é 2050 watts que não dá caixa acabou de chegar né eu vou fazer alguns cortes aqui dizer para vocês o que eu achei dela as minhas primeiras impressões dela né e manual em chave vem corte é um policorte comum né é creio que é uma policorte aí é meio estilo genérica né pessoal tem muitos modelos como esse é que você pode trocar o carvão com facilidade aqui as informações dela né o modelo modelo dela o código tudinho 2050 vale isso aqui é 127 volts que é aqui na minha região 127 volts né é que tem a trava né pessoal volume acionar e a trava tá acionou travou ela fica ligada direto funcionando aparentemente bem robusta bem bonita né acabamento bem bacana a capa de proteção bem feita assim é aparentemente um policorte muito bonito muito robusto né policorte de qualidade aqui pessoal eu tive um problema no disco quebrado um pedacinho aqui né mas não é problema não quando fizer alguns cortes ele vai acertar né ele tira essa parte quebrada aqui né mas queria que você é mais é do transporte mas o disco parece ser de qualidade tá no disco da própria vai aparecer eu fazer um corte aqui rapidinho para vocês né um corte normal é outra coisa que eu achei ruim também foi isso aqui ó essa porra não é aperto rápido tá pessoal é normal e talvez demora um pouco mas aí você tira de letra né você é a froncha tira de letras aí mas se fosse apertou rápido era muito melhor né muito mais fácil muito mais prático uma porra de aperto rápido mas como não tem né a mostra aqui com um aperto rápido então é o que temos para hoje pessoal corta aqui para vocês verem né ou ligar ela certinho aqui para você gerar a medida é lembrando que esse disco aqui tá com pontinha quebra até como fazer alguns cortes já vai consertar esse quebrado do disco aí e aqui para vocês verem só na manhã sem fazer força sem forçar sem nada que eu não tô forçando nada só o peso do acho que o meio do próprio corte não só descer na mão normal tá pensando sem forçar sem exigir muito da marca corta muito macio corta muito bem parece manteiga né pessoal top o corte aí tá depois eu vou tá fazendo mais alguns vídeos aí com ela mostrar pra vocês quase grave tá mas isso aí esse vídeo é só para dizer que é comprei e aparentemente vale a pena né pessoal aparentemente ela é um policorte eu paguei 670 na amazon onde eu achei mais barato tá bom então é isso aí você gosta de nossos vídeos e se inscreva no canal tudo de bom para vocês galera valeu pessoal tranquilo ó